O menino novo não conhece, mas quem solou o luto dele na primeira vez... Olha a pergunta desses caras, você prefere levar uma tesourada na cabeça da rola como uma menina com Down? Meu Deus do céu! Rapaz, véi, isso é muito errado o que eu vou dizer agora, mais uma vez eu tava no supermercado e tinha uma menina de costa Usando aquela calça leg, pá, aparentava ser uns 17 anos Calça perna? Porra, aquela calça leg deixa até véia gostosa, é uma doideira da porra E eu tarando a menina ali, véi! E ela lá na sessão de manteiga, pá, na resenha, e eu só observando, véi! Eu tava bichinho com o chão da porra, quando ela virou eu tinha sido a menina de Down, eu digo, pô, me senti culpado, véi! Caralho, véi, eu comi essa menina umas 10 vezes aqui no meu pensamento Calma, eu tenho certeza que foi você daquela época, uns 3 anos atrás, que pegou uma anã, não foi? Não, peguei anã não, filho, eu achei anã no Tinder, é diferente Ah, pô, bota um saco na cabeça da menina e vai, véi, clorofóbico Filho da puta, aí também não, né, amigo? E deu like, véi, deu like O que é que tem anã pra você conseguir mais duas, você dá pra fazer malabarismo Poxa Filho da puta, hein? Isso é muito errado, mano, muito errado Deu like na anã do Tinder, véi Não, dei like não, amigo Rapaz, agora uma anã gostosa, ela anda que tem na faculdade, véi Ô, menino Eu sabia que tinha uma anã que você queria pegar Não, da faculdade, aquela que tem na faculdade Se ela chegar, desde que você tá no seu colo Pra poder ver a televisão, pode chegar Sua mulher não tá ouvindo a live, não Não, amigo, mas na época ela é solteira, amigo Eu tô com cuidado, amigo Brincadeira A mulher cria picuinha até com isso, cê tá ligado, né? É, pô Vê se tu cria, ela já falou Eu mandei um ótimo que ela mandou pra mim no grupo Papai, você migrou de live pro Twitch O que eu comecei a assistir era o YouTube, foi... Eu digo não, rapaz Mandei esse áudio lá no grupo, pô Já mandei, mas você saiu, filho de puta Oxi Otário É, o bom que ela não precisa se olhar, né, véi É, é isso mesmo, ela bate na minha cintura aqui Uma bicha gostosa, véi Um dia que eu conheci essa anã, de vista Ela tava andando no escuro Ela e mais de duas amigas, né? Ela tava do lado do pessoal Tava andando de boa lá E eu passando, tranquilamente E do nada ela falou Eu tomei um susto Eu digo, caralho, que porra de criança é essa que fala com essa voz aí, véi? Aí eu pensei, eu digo, meu irmão, você pô, não é uma criança não Aí eu olhei assim direitinho, aquele popoto formoso Como? Que anã zoeira, hein? Já tava pensando se valer a pena ir pra cade Não, amigo, mas ela não é anã de maior de idade, né, véi? Fazer a faculdade, que anã da Poeste de 13 anos que tá na faculdade Rapaz, mas tem, tem no YouTube um canal que incluiu Eu admito, eu fui inscrito muito tempo de um anã que é prostituta e fica contando as histórias dos clientes dela Eu já vi, amigo Eu já vi até Sananmoe Eu já fui no ratinho E ela é só, ó É, mamilha É, mamilha O canal dela deu saudade Daphne Ananzia Daphne Ananzia, justamente Ah, ela fechou o canal Pô, amigo, eu acho que a prostituição deu muito futuro, né? Eu ia trocar o meu apoio-se do imundo pra ela É, pra que é isso, véi? Ahahahah Ahahahahaha Fala que ela estoura direito Rapaz, ô ô Douglas Pô, sabe o que ela faz diretamente com o Cés Mac aqui também que estudou com ela? Ahahahahaha Ó, o Nesho tá perguntando, ó A mina do mercado tava usando o Field in Town NÃO, a ideia do brano Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ae, foda Silêncio da porra Peraí que eu to vendo as perguntas aqui O Tunadek ta perguntando, perguntou pra você e pra mim Se um e um é dois Por que dois mais dois é vinte e tantas? Véi, meu deus Olha as perguntas que os cara lê, mano É o cara aqui, mano É verdade que você ficou azul de tanto tomar Viagra Rapaz, quem toma muito Viagra morre no coração, você é doido? Ô Vitor, dá um tiro nele Os cara tem umas perguntas aqui sinceras na boca, mano Dá um tiro nele ai, Vitor, só na baixa Peraí, deixa eu ver aqui, ó Peraí que uma pergunta interessante Qual das alternativas é melhor? Uma mina que não dá o popote, mas faz aquele bola gato, zoeiro Ou a mina que dá o popote, mas tem nojinho de chupar Eu prefiro é que não dá popote e mama gostoso, véi Porque popote é uma coisa... Tranquila, eita pô, os cara metendo bala em mim aqui, como é que eu fiz, véi? O cara tá lá e tipo... Um negócio é que o cara bota o dedo no popote assim Pá, tocou o dedo do lado, não mexeu? Tá bem, o cara fica só aqui, ó Bota só, deixa só o dedinho lá, como se fosse um botão Fica só tocando aqui, tranquilo Relaxando Aí quando ela... Quando você sentir que o negócio tá bem Você mexe só um pouquinho assim, tá ligado? Como se fosse dizer não Não O cara diz não pro cu Não Depois acaba de não pro cu, amigo E ela diz ok E é nóis, filha Como que a gente chegou nesse assunto, véi? Vitor, te perguntando se você prefere ficar num prego com tétano ou no colo de Moçambique nu? Não, amigo, aí também é foda, né? Aí também é foda, né, amigo? O peixeiro... O prego com tétano é mais legal Ah, não, Iago Não, não, Iago O peixeiroso tá querendo saber como homem põe a luz e lá não tem porta Se o quê? Como homem põe a luz e lá não tem porta, o peixeiroso tá querendo... Eu não sei porquê, eu não vejo graça nesse meme, véi O Iago só Eu não entendi, não Nem queira, amigo, nem queira porque esse meme é cancerígeno, é aquele que tipo não tem graça pra galera fossa, véi Não tem graça, é... não tem graça, é assando Quem não tem graça é você, Manoel Eita povo Eita povo Vai rolar fight aqui, viu? Não há nada pra aqui, é só... Não é, tá ligado por... Eu não lio com esses lixos Você acha que eu vou ligar com esses lixos?